Viva Guilherme e São! Viva! Viva Mica Cabral! Viva! Viva Madem! Viva! Viva Braima Camará! Viva! Viva Coronador Nacional! Viva! Obrigado. Não me esteja apresenta não cumprimentos ao Coronador Nacional, mas não me esteja aproveita também pedir ao Coronador Nacional, se está permitindo a partir de ano, para não apresentar não cumprimentos à mesa e apresenta cumprimentos a tudo, dirigentes, militantes e no grande partido que está ali dentro. Não me esteja apresenta não cumprimentos a nós jornalistas que, de facto, têm estado não acompanhando. Não me esteja apresenta não cumprimentos a todos os filhos de Guiné, que estão ali na sala, que estão fora da sala, que estão na Guiné, que estão no estrangeiro, que estão de tudo lá. Para falarmos como a hoje é dia de festa. E esta festa é carne de ser só dentro da sala. A festa tem de ser uma festa de tudo o Guiné, de tudo o filho de Guiné. Dias semões antes são? Dias semons... Nostante, reunido-lhe, ou não lembra, um dos melhores filhos da Terra-línea. E a mim tem até dificuldade de falar com um dos melhores filhos do mundo, camarada Nica Cabral. Mesti, agrandeci a intervenção anterior, e fazia-me lembrar o tanto menino, que é que não estou aqui. A nossa vida é assim tão menino. É verdade que a Nica Cabral mora em Castelarim, a minha história foi na Portugal na altura. Uma cama de também independência, bim, bim. Depois de independência, uma entrada de partido. Depois de entrada de partido, um volto novamente para Portugal. Para lá conseguirem estudos. 1974. E foi um dos melhores dias, na altura, como jovem. E sobretudo, ao que alguém passa férias, não passa dias maravilhosos. Mas ninguém cá na espera alguma. Aos não está na situação do nosso negócio. Dia sabe o que é combatente da liberdade, pátria concelenta. Mas hoje é dia de tristeza. É dia, de facto, de alegria. É dia de falar de Amirca Cabral. Temos que agradecer a Nica Cabral. Temos que agradecer a Nica Cabral. Não é sofrer. Mas não é perdoar. E não é difícil. Não é mada. Viva Madem! Viva! Viva! Cano disse que sou com a força de Amílcar Cabral Força de camarada Amílcar Cabral E tem um curso que pode ter uma força E está tomando o partido Para a IGC Sem partido E cano conseguiu a liberta da Guiné-Bissau Aos Se bom e se tiga poder E a partir do partido que tem que tiga poder A partir de ideias Propostas Projetos Programa E aquilo que estava apresenta Povo E povo te falou E esse nome este E não me acompanhou Povo que diz o que tem programa ali E é doido? E é doido? Não me acompanhou Mas o que tem que ganhar hoje Amanhã não é o que tem que ser E agora é o que tem que pedir Ainda pediu O bom e o que está falando mas a mística fala agora a mírca cabra a nós e distraídos a mírca cabra deixa tudo para nós dia a zé hora que não toma terra o que é que não deve fazer? e tem um coisa um receio que ele utiliza e fala como na unidade a mírca cabra já não aceita e a questão só não se vê aplicar se não se vê aplicar não lhe tire a notera no curto espaço de tempo não respeita-se ideias se princípios se valores se essência se não pegar realmente não lhe consiga tirar a notera na situação cristã mas o que é que te custa ele escrever e só não lhe o livro não aplicar não tem problema esse neio não contamos não tem problema esse neio é percebeu ou não? gente percebeu gente leia é percebeu é que a mírca não aplica durante 50 anos nunca capaz não na interpretação cabral fala isso cabral fala aquilo cabral fala aquilo outro cabral fala aquilo outro e tem que ir se aplicar pode-se mandar para isso que é a nossa não vai na escola não cata por junho porque a nossa não tem que viajar não olha como a outra não vai mas calma que não tem problema para assim quando não tem nunca tem dignidade dignidade que não teve ontem na luta para a libertação nacional não perdeu filha não conta isso é uma hora quando conta cabral contando a não não deveria não não pensa ou não cabeça cabral cabral está com nós cabral está de tudo competentes de liberdade de pátria desta era isso é com nós em momento Mestre Fala Coronador Nacional Vou ter a responsabilidade E mandei ter a grande responsabilidade Gente que lê a obra de Cabral É valer perceber, é que aplicar Vou ter a responsabilidade de ler e vou aplicar Não entregar a responsabilidade Vai estudar direito Porque eu não tenho tudo Tudo, mas tudo Ferramentas para fazer desenvolver, não tenho Não tenho E cabral contando o caminho Hoje a gente chama aqui caminho Manga de nomes que eu mais Na toda parte do mundo O que é público como ser Crescimento e desenvolvimento econômico O que é que é que é que é o primário O que é que começa a pagar a cultura Quem que engana a voz comando O poder de desenvolvimento eterno O que comece a pagar a cultura Se ele não engana a voz É um economista Gapolio para ele, ele é contente a mão não precisa de um novo ovo que possui comer então sabe o que está firmando? vazio? o que está com o saco firma? olha o que eu ponho alguém que está lá dentro então se não o povo fica comigo, olha como está ainda por ele pensar? ainda por ele dar alguma contribuição? não recua para trás que não orgulho já que não é hora não é hora e não é um dia não te recua para não poder realmente avançar porque nem a indústria é o único que tem aqui essas condições estão chamadas de Japão porque na agricultura quando há a liberdade matéria-prima neste tempo quando vem transformar ou por desenvolvimento de uma indústria mas o que tem matéria-prima tem que importar tudo e vamos para quem tem se comer é arroz que não está comendo cada dia se eu comprar um saco de arroz você não tira trabalha filho de terra porque aquilo é arroz está trabalhando não também ou o povo pensa o vitamina aliceu não conta não o vitamina aliceu está trabalhando não cada saco de arroz que vou cumprir vou estar a tirar emprego filho de terra cada saco de arroz que vou cumprir divisa o vou conseguir na exportação de coco de caio vou ter que utilizar o máximo para cumprir arroz para tê-se e arroz para tê-se filho de linha a osso e cadia nem de não chorar cabral não vou por ir nem chorar não tem que bateria porque eu não lembro de cabral não tem que ria ria pode vir de cabral como ainda não filma ainda que não filma e dá-nos terra e dá-nos minho e dá-nos bandeira cabral dá-nos é coisa assim não aproveitei também para me felicitar não combatentes a liberdade da pátria e não militares porque ser bravura que faz com que hoje não esteja lugar ainda que nós saímos cobrador nacional miste terminar para falhar de índice para que a gente perde coragem quem ninguém perde coragem para vir é terra não sabe caminho de terra sabe que não sei não é assim não é matir não é matir mas não é matir com o trabalho não é matir com o trabalho e não é matir se não junta sentido não unir de uma maneira que eu unir ontem para a liberdade não ter não faz esforço não junta não unir eles presidente da república presidente do supremo tribunal de justiça presidente da assembleia nacional popular governo esses que podem trabalhar separados e têm que trabalhar juntos porque tem que de ninguém tem de nós tudo se não junta não tem mais força sabora de Guiné isso é não normal é casta não neutralmente não normal o que está mas sobre nós está determinado para esta era vai para adiante não não pedir Deus para Deus dar força coragem sabonoria experiência para Deus dar tudo para Deus abençoar Guiné e abençoar o povo obrigado a ato comunitário lá os encarna para pediu mas se só falamos como depois de grandes intervenções que não olham ali não responsável da comissão organizadora supervisor caramuda camarada que é valente não secretário nacional camarada não apresento hora que deixaram cobeira doutor chamar o baixo no conselho de direitos doutor abrimar né depois de intervenção não tenho quase nada ou pouco a dizer a amiga cabral disse uma receita completa para nós e chame na pape que dê e fala realmente cabral de uma figura impara e que apre caso o que pudido como segundo melhor pecador na terra a nível do mundo de todos os tempos não falar de alguma cabral e era cientista era um visionário político estratégico visionário um homem de conhecimento transversal teórico técnico prático cliente quem que inspirou na cabral o cabral falha na vida se de facto porque teorias na qualquer biblioteca do mundo cubana google house cubana pensamentos de cabral bono dessas semáticas narrativas que ele deixa que a nós ele cabral inspirar e falar tudo que ele ainda lutava seu objetivo principal e era para conquistar na independência e era para devolvi-lo liberdade liberdade de pensamento liberdade de opinião liberdade de expressão e combater opressão alguns camaradas cabral faz mal porque pega arma e vai buscar independência outro instante em cubana cabral faz direito porque pega arma mas cabral no dia 13 de agosto felizmente a minha revolução não foi seguida porque a minha tampa dia 13 de agosto por isso um grande acerto abuso um grande acerto de ditadura me se faz um apelo combatente liberar a pátria a nós como controladores de obras embarcar essa época responsabilidade você de nós a minha campo de pensar o fato de a nós não ser o controlador de obras combatentes liberar a pátria e porque não lhe terá algum privilégio e porque ele quer terá alguma razão de arra o que quer que seja não o que não dá razão e não ações não obras e exupção do programa maior que combatente de independência para ele o que cada um indivíduo exigna a fazer para o país ter paz para ter justiça acima de tudo primeiro pilar fundamental no mundo é justiça não um país que quer ter justiça o que preocupa na liberdade o que preocupa na democracia o que preocupa na paz o que preocupa no desenvolvimento comanda a nós não da falegite comanda importante da razão a quem que tem razão independentemente desse estatuto social militantes de madem camaradas que estão no orgulho do vos profundo reconhecimento e gratidão de boa firmeza de boa determinação comanda não que de chapé data passa em branco porque alguns camaradas me se pagam a história do competente liberar da pátria alguns camaradas se incomodaram com conquistas de Amir Carlos Cabral e a nós indifensores sem preconceitos mas sim que um grande orgulho enquanto seguidores do competente liberar da pátria comanda não marca data da rosa mas vou permitir falar muito obrigado porque não é um momento crucial não é um momento de injustiça um olho de firmeza na borroso um olho de determinação na borroso um olho de confiança na volta na liderança mas acima de tudo um olho é uma enorme esperança que convicção de Guimar Guiné e São na mudança através do movimento da democracia democrática bom por contar conosco na firmeza na determinação verdeneiros marianistas de cristã custe o que custar na paz na justiça na quase respeito para princípios valores étnicos morais republicana aos mais que nunca na perigosa não continua junto não será filera porque valores de malém causa que provoca existência surgimento de malém nunca canal alienado e nunca não abandonado por isso acabou de reagir a provocação pelo princípio não continuar não caminhar porque não tem a proposta de solução para vós não falo mas mesmo que e que criaram crise artificial na Guiné na nova partida a não não obrigada mudar a nossa estratégia mudar a nossa estratégia para não adaptar as novas exigências do mercado político porque não estamos perante novos desafios e que lhe obriga para juntar que outras forças políticas não tem juntar que outras forças políticas antes e o problema tem no banco de mandato no conselho nacional de novo partido no horário mandato quase 99,9% havia só um voto contra uma abstenção sabe é não tinha 99,9% de votos favor que mandatário para o mar fazer aliança com outras forças políticas e que a aliança está muito avançada na orientação da secretária nacional para convocar o conselho comissão política é sábado comissão permanente comissão política que está mandatado fazer questões eleitorais para sábado para não vir tomar decisão final e para apresentar partidos que não é de um taquiel para não por bem a eleição o também de portugal fala você uma política que catapulta na garrafa ora o político que garrafa tem que remetar tanto sério com se propostar e para ver que ela manda não não busca solução democrática não busca solução política porque ninguém quer ter dúvida de tomar depois da intervenção do secretário nacional tudo diz o que que faz mas a hós é que é dia de que conversa a hós é dia de reconhecer conquistas de cabral conquistas de combate de liberdade da patria é dia de agravizar tudo que aqui é para nós para permitir o pano nostalito se é combate de liberdade da patria a mencana serve a corredor nacional de mar agora por isso tenho orgulho de combate de liberdade da patria mas para que sume tem situação que tem me se pavô acredita onde é que a força está verdadeiro militares de malé a nível nacional tudo representação na diáspora tudo estruturas do partido a nível nacional isso aqui é interação e a nós junto com camaradas que não não encontram na comissão política dia sábado não 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 confidencia O que é que tem? Mais uma coisa que não conquista, que é cansado conquistar. Mesmo que uma firma atrasa a porta, uma vinha inimigos na parte, ela fala, ah, não acabou celeramente a palavra, se falaram, não está cumprindo. Portanto, graças a esse valor, que é um valor raro, que mais qualquer dinheiro do mundo, com mais qualquer material do mundo, aos dificuldades que tem no mundo, aos hipóteses, homens que tem na palavra. Porque quem pensa como traição, é que pensa como inteligência. Falsidade, é que pensa como indireza. Mas a hora que a gente tem um papel com o bolo, faz um acordo. E por quê? Não acreditaram na voz, de como a voz é somente. Sabe o caminho cumpre que é acordo? O campo pensa como uma bunga na norma, me diz, não, a voz é cedo, a voz é que eu cumpri. Eu cumpri na palavra. Por isso, não fica descansado. Calvo que não está, calvo que não afirmar, se deu dano vida e saúde. Inxá-la. Viva, 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 viva. Eu falei dia 24 de novembro. Para que a mena só? Para que a mena? a nós se vê os estudantes camaradas que não tinham dequilo e para materializar que cabral e combatentes se tornam um programa maior programa maior e desenvolvimento nós temos que ter uma educação estrutural organizada desde base na educação pode se calcar em setor mais importante na educação pode se ver se um conta magra e catedrática calcar em setor mais importante na educação ele vai para a universidade setor mais importante na educação e se comprimar na base a nós mas não de que babel babado lá no tempo também com o que faz a quarta classe no tempo é que assuma os cultores a uma licenciatura é que é capaz de fazer um ato é que educação que não tem que levantar primeiro pilar para uma sociedade ser uma sociedade civilizada uma sociedade que não é uma sociedade que não é que não é educação alguém que apure com o ensino primário e que é capaz de apurecer isso para a humanidade e que é normal e se liga oficial olha que nós é a educação nós estamos cumprindo negados o competente liberado a pátria nós temos que ir para a saúde no século XXI Capulimuri em parto grave e cesareana nós temos que morrer na cidade não é na ostenta se não é essa esqueça que não é avisado nas cinco anos não é que eu consigo um hospital de referência que é a maior pegada na minha casa mas olha para uma papia na saúde botando outro setor muito importante agricultura um país que tem a chuva em abundância solo fértil terra plato água doce de rio de água o terra põe de sol e faz colher e ter arroz quantas vezes duas vezes por ano duas vezes por ano como é que é possível até três vezes ok três até não pode me pensar como aquilo não existe intenção mas no mínimo pelo menos duas vezes ou se não ou se não isso é uma vez bem feita mas para não conseguir cobertura não é só lá e que é possível esse defeito de informação também porque a minha empresa isso torna informação porque o que é possível é um país agrícola suma guinébica que próprio combatente na sua época a mil que roube escalar e fala base na riqueza base na economia está sempre na agricultura mas aos guinébica não tem portar quase 150 mil dólares a rocha não tem portar 150 mil dólares a rocha e não tem quase 2 milhões de habitantes na década de 50 a 60 guinébica está na volta de 400 500 mil habitantes da portuga não tem de cortar rocha a nossa era de cortar rocha razão de estruzimento de maria exatamente para mostrar dentro do comando guinébica está em um país possível guinébica é um país viável e de lideranças políticas e que lideranças políticas está feita nessa hora manda falar vós muito obrigado e cadê nos coordenação de madeira nunca nunca e cadê nos coordenador nacional de madeira nunca coordenador nacional de madeira e tem elegido no congresso ordinário para maioria de se militante caso ele tem alguma necessidade de promover algum congresso que coordenador que foi eleito no congresso ordinário cabe a ele tomar iniciativa se tomar iniciativa ele submeterá um debate no conselho nacional que ele é o único ordem competente de convocar congresso extraordinário tem a nossa mão acredita de como impossível para a gente compreender porque a gente pensava como você faz coisas a contra virou a vós turbocana estava nessa sala para não continuar defendi estatuto ou para que não defendi para não defendi conquistas ou para que não defendi ou está pronto para combater ou não ou está pronto para ser da qual não pode estar pronto para não que está de acordo para não continuar defendi estatuto e para não Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia www.radiobantabá.com Rádio 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 O que é isso?